E aí galerinha das redes sociais, estamos aqui hoje com vocês mais uma vez, hoje para trazer como construir um elevador no Minecraft PE 0.12.3, é isso aí, um elevador. Lembrando de mandar um salve aqui para a Arisson BR, que ele é um dos nossos mais inscritos aqui no canal, curtem bastante aqui a nossa página, e é isso aí galerinha. Por que no elevador? Porque ele facilita a subida nas nossas casas que são construídas lá no alto, e temos preguiça de subir as escadas. Veja só, estamos jogando e temos preguiça de subir as escadas, é isso aí. E aproveitando o embalo, nós vamos aqui adicionar um bioma também, que é o taiga, que é um local encontrado árvores, são encontradas árvores na verdade, que elas não perdem suas folhagens ao longo do ano. Isso é importante? Não sei, mas é o local onde nós vamos agora. Então como o local que nós vamos se chama taiga, então vamos colocar o nome taiga no bioma. E vamos em avançado, e vamos adicionar os dígitos 805, concluir, e vamos botar no criativo mesmo, que nós queremos ensinar como criar um elevador, em qualquer lugar você pode criar esse negócio, mas vamos embora. Vamos criar mundo, e pronto, estamos aqui no bioma taiga, onde temos aqui as árvores, que são altíssimas e não perdem as folhagens durante o ano. Legal, show de bola, é isso aí. Vamos aqui para um lugar mais plano, para que nós possamos fazer o nosso elevador. É, acho que aqui está bom mesmo. Vamos descer. Lembrando que nós podemos utilizar qualquer tipo de bloco. O que é importante mencionar, que nós temos que fazer com qualquer tipo de bloco, essa, esse formato com blocos aqui, sei lá, parece uma pétala, alguma coisa assim. E nós fazemos da altura que quisermos, ou seja, vamos subir até onde nós quisermos, dependendo da altura da casa, podemos fazer super alto, beleza? Vamos subindo aqui o restante, ó, deixando igualzinho. Vamos dizer, não precisa de molde, Cassiano. Não, não precisa de molde. Só deste truque. Mas Cassiano, será que não precisa mesmo? Tirar essa parte que não precisa. Aqui é como se fosse a engrenagem do elevador, a parte bruta. Nós podemos fazê-la e depois cobrirmos com alguma coisa, com a casa, beleza? Da forma que vocês acharem que ficar bonita com o bloco que vocês quiserem colocar, beleza? E lá no topo deste monumento que nós criamos agora, vamos colocar o quê? Um balde de água. No último bloco, lembre-se, no último. E colocamos. E aqui na sequência, para quem quiser fazer a casa, deixar uma decoração bonita, não tem problema se nós taparmos aqui, ó. Não faz mal. Tanto que não pegue no bloco que foi colocada a água, está tudo beleza. E aqui nós vamos descer agora ao chão. E vamos verificar qual dos quatro cantos, desses quatro cantos aqui, ó, o elevador funciona. Então vamos tentar nesse aqui primeiro, ó. Nesse canto ele não funciona. Então vamos tentar no outro. E, ó, desse lado já funciona o elevador. Nós vamos poder verificar que nos outros cantos ele não funciona, ó. Lembrando, se vocês tentarem subir em algum dos quatro cantos, pode dar um timezinho aí, esperar a água descer, aí vocês tentam subir, beleza? Podem ver que nenhum dos quatro cantos subiram, mas nesse aqui subiu. E nós, e nós aqui brincando aqui em casa, nesse aqui, nós percebemos que quando estamos no modo de sobrevivência, se nós não conseguimos descer assim, encaixadozinho bonitinho, ó, que desce devagar, a queda é feia. Então, quem? O MCP Light te deu a ideia de nós cavarmos um bloco para baixo, não tem problema, e colocarmos água. Então, no caso, quando nós fôssemos cair lá de cima, se, no caso, nós caíssemos, não teremos problema de cair tão, ó. A gente cairia dentro desse bloquinho de água, beleza? E é isso aí, galerinha. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Trouxe ele em mais um dos biomas que existem, são dez biomas em Minecraft PE. E é isso aí, galerinha. Info, futebol, clube, o time da informática. É nóis! Uhul! Cadê a ponte desse aqui? Robô? Uhul! É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri